Edson Nascimento, mais conhecido como Pelé. Hoje o vídeo vai para si, meu cara. O melhor jogador de futebol de todos os tempos. Foi o único jogador do mundo a conseguir ganhar três Copas do Mundo. A de 1958, a de 1962 e a de 1970. O Pelé é um símbolo de futebol para todas as gerações do mundo. Ele é um astro do futebol. Bom, atualmente ele se encontra reformado e a sofrer grandes problemas de saúde. Força aí, Pelé. Subscreva.